Efésios 3, abra por favor, vamos lá, curvem a cabeça, Senhor Deus e Pai, fale ao nosso coração, queremos aqui ouvir a Tua voz, queremos nos alimentar de Tua Palavra, que através dessa Palavra, Deus, corações sejam regenerados, vidas sejam transformadas, queremos ouvir o Senhor, Senhor, fale com cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém? Bom, Efésios 3, só uma introdução rápida, nós estamos na exposição do livro de Efésios, começamos no primeiro domingo de janeiro, e hoje nós estamos no capítulo 3, quem quiser acompanhar todo o estudo, é só você buscar o primeiro culto aí de janeiro, o primeiro domingo de janeiro, você vai ter a primeira pregação, nós vamos finalizar o livro de Efésios, não sei que dia que vai terminar, só sei que tem sido uma bênção esse livro na nossa vida, amém? Efésios 3, a partir do verso 1, vamos ler, diz assim, Por essa causa, eu Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, Jesus, por amor de vós, gentios, Acompanhe aqui agora na tela, a explicação, o próprio Paulo dizia, ser prisioneiro de Cristo, quando na verdade ele havia sido preso pelos romanos, mas a afirmação de Paulo, refere-se-se, não a sua prisão física, mas a prisão espiritual em Cristo, Paulo justificou que sua prisão física, se deu para que os gentios pudessem ser evangelizados, Então quando Paulo afirma, ser prisioneiro de Cristo, embora ele estava preso, né? Ele teve aí as suas prisões, mas ele afirma também que é prisioneiro de Cristo, o quê que ele quis dizer? Eu estou ligado a Cristo, estou preso a Cristo, para que os gentios, quem são os gentios? Os que não são os judeus, toda pessoa que não é judia, quem não é judeu, é gentio, estrangeiro, então Paulo fala, eu me tornei prisioneiro de Cristo, para evangelizar, para falar dele para os outros, Então a prisão de Paulo, tanto a prisão física, como também a prisão espiritual, prisão espiritual no bom sentido, viu? Porque preso em Cristo, não está preso ao sofrimento, está preso a luz, está preso a saída, está preso a salvação, todo crente se torna um prisioneiro de Cristo, nós somos prisioneiros de Cristo, glória a Deus por isso, e isso fez com que outras pessoas fossem alcançadas, através da pregação de Paulo, muito bem, versículo 2 agora, versículo 2, Se é que tem desouvido, a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer, o mistério, conforme escrevi a pouco resumidamente, Pelo que, quando lê, diz, podeis compreender, o meu discernimento, do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como, agora, foi revelado aos seus santos apóstolos, e profetas, no Espírito, Gente, os versículos principais desse contexto, acabamos de ler agora, aqui na tela comigo, por gentileza, Dispensação significa plano, em grego é oikinomia, que significa o papel do mordomo, Então, dispensação, plano, em grego é o papel do mordomo, então, qual foi o plano de Deus? Como Deus trabalhou? Como Deus serviu? E aí, continuando a explicação aqui na tela, diz assim, O que de fato foi dado a Paulo? Graça? Ou apenas uma missão? Certamente foi o quê gente? Foi graça! Paulo recebeu antes de mais nada, e antes de qualquer missão, a graça de Deus, Assim, por esse versículo, podemos entender, que é mais importante receber a graça de Deus, Antes de querermos, servir, ou realizar, uma missão, Essa é a vontade de Deus, sobre nós, Lembremos que essa graça foi dada a Paulo, não para o benefício do próprio Paulo, Mas, em benefício daqueles que seriam o alvo da missão de Paulo, Então, ouça com atenção, Paulo recebeu o quê de Deus? Missão ou graça? Graça! E essa graça o preparou para? Missão! Isso é muito importante, Porque, As pessoas, Que ainda não tem o entendimento disso, Elas acham o seguinte, Qualquer pessoa pode pregar o Evangelho, Qualquer um pode subir ao púlpito, e pregar e falar, Entenda uma coisa, Esse é um dos critérios da Atos 2, Para ser um diácono, Para ser um pastor, Primeiro tem que ser revelado pela graça, Não é saber falar, Não é saber pregar, Não é saber se posicionar no púlpito, É ser revelado pela graça, Paulo não recebeu missão, Ele recebeu graça primeiro, E a graça o preparou, Para a missão, Não é fazer, É ser primeiro, O Deus da obra, É mais importante do que a obra, Ah, eu quero fazer a obra de Deus, Mais importante do que a obra de Deus, É o Deus da obra, Então, Paulo recebeu graça, E essa graça o preparou para a missão, Porquê que hoje eu prego, Esse Evangelho? Porque eu fui esclarecido por ele, Porquê que hoje eu prego a graça? Porque ela foi revelada ao meu coração, Então entenda, Paulo não recebeu missão, Recebeu, E essa graça, O conduziu a missão, É diferente pessoal, Essa graça nos prepara para a missão, Não tem como você guardar para você isso, Não tem como você ficar calado, Lá na célula, Sexta-feira, A Elaine, Um dado momento ela disse, Isso foi revelado ao meu coração, Pastor Joel, E eu não consegui me conter, Não consegui ficar calada, E hoje eu tenho falado para as pessoas, Hoje eu estou cedendo um espaço aqui da minha casa, Para receber as pessoas, Para que essa graça seja pregada, A Elaine não recebeu missão, Ela recebeu graça, E essa graça o preparou para a missão, Amém? E continuando a explicação aqui na tela, Diz assim ó, Mistério, Significa, Faz referência a uma verdade, Que até o momento não era conhecida, Então o que a graça era para nós? Era mistério, A graça para mim há quatro anos atrás, Era mistério, Eu não conhecia, Foi mistério, Até o dia em que ela foi, Revelada, Continuando aqui na tela, Os versículos três e quatro, São extremamente importantes, Pois nos ensina, Que mero fato, De nos ter dado uma revelação, Não é suficiente, Para termos conhecimento da verdade, É necessário, Que aquele que recebeu, Tal revelação, Compreenda, O mistério contido nessa revelação, Por meio de, Lê em voz alta por favor, Oração e meditação, É semelhante ao processo, Pelo qual tentamos compreender, A mensagem de uma revelação, Para que se chegue a uma interpretação, Correta do que está sendo revelado, Aquele a quem é dada, A revelação, Deve, Despender, Todo esforço, E desejo, Para obtenção, Do melhor resultado, Deus revelou, A sua verdade, Aos profetas, E ao apóstolo Paulo, Cada um deles, Em meio, Ao esforço, E oração, Interpretou, Corretamente, A revelação dada, Para ser transmitida, A nós, Gente, Glorioso isso, Deus revela, O seu plano, No nosso coração, Resolveu? Suficiente? Não, O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, Orar e meditar, No que foi revelado, Não pense você, Que a pessoa, Recebe a revelação da graça, Deus convence ela do pecado, E pronto, Ela precisa, Buscar, Conhecimento, É igual, O pastor de Gato, Até falou isso essa semana, Eu achei muito interessante na aula, As pessoas ficam assim, Eu quero conhecer Jesus, Até citou aquela música, É muito linda, Eu quero conhecer Jesus, As pessoas cantam, Eu quero conhecer, Mas, Que desejo de conhecer esse Deus, Que a pessoa nem lê a Bíblia, Como é que você vai conhecer um ser, Que você não sabe, De suas palavras, Não sabe de seus pensamentos, A revelação foi dada a Paulo, Mas o que ele fez? Ele buscou conhecimento, Ele buscou a interpretação correta, E é tão glorioso isso, Que ele buscou a interpretação correta, Escreveu essas interpretações, Por meio da graça, E essas interpretações corretas, Chegaram, A nós, Eu falava com a minha esposa, Essa semana, O que seria de nós, Sem os autores pessoal? Sem os escritores, Sem os livros? O que seria de nós, Sem a Bíblia? O que seria de nós? Todo conhecimento, O conhecimento, Tanto o conhecimento de Deus, Como o conhecimento dos homens, Estão em livros, Nesta manhã, Deus está te encorajando, A você mergulhar, Na Bíblia, Ele revelou a graça, No seu coração, Mas de repente parou aí, De repente estacionou aí, Você não está se aprofundando, De repente você parou aí, Ah, fui revelado pela graça, Mas mergulhe, Busque, E vou te falar uma coisa, Você vai mergulhando, E não tem fundo, Não tem fundo, Não tem, Chegou aqui, Não, Você vai sempre mergulhar, 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 Isso é, Conhecer a Deus, Todos os, Todos os dias, Lembra de Jó? Quando Deus falou para Satanás, De Jó, O que Deus falou de Jó? Deus falou mal de Jó? Não, Quais eram, As qualidades de Jó? Íntegro, Fiel, Temente, Desviava do mal, Depois que ele passou por todo o sofrimento, Quais foram as palavras de Jó? Os meus olhos, Eu só conheci o Senhor, Só de ouvir falar, Mas hoje os meus olhos, Jó que era temente, Jó que era temente, A Deus disse, Eu não conheci o Senhor, E hoje os meus olhos te veem, Deus nos encoraja hoje, A conhecê-lo mais e mais pessoal, Por isso que você vê pessoas, Que entenderam a graça, Mas tem dificuldade em seguir nela, Porque não se aprofundaram, A revelação foi dada, E não mergulharam na revelação, Amém, É tão glorioso, Quando, Lá no início, Quando eu fui alcançado, Por esse Evangelho verdadeiro, No início, Até um medo em mim, Até mesmo de pregar, Porque eu ficava assim, Será que eu estou pregando o que é certo? Porque, Fiquei 20 anos pregando, Coisas ressorcidas, Mas quando você vai se aprofundando, A graça te traz segurança, De você subir no púlpito, E falar dela para todo mundo, Amém, Porque houve, Mergulho nela, Então Deus te revelou o plano dele, O que Ele quer de você agora? Mergulhe, Procure conhecer mais e mais, Nunca, Nunca pense, Não pense assim, Ah, Eu já conheço pastor, Eu já sou, No dia que você achar, Que você já conhece a Deus o suficiente, Você descobriu a sua miséria, Porque precisamos conhecer a Deus, Todos os dias gente, Amém, Continuando no verso 5, Ele diz, O qual entre as gerações, Não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, No Espírito, A saber que os gentios são co-herdeiros, Membros do mesmo corpo, E co-participantes, Da promessa em Cristo Jesus, Por meio do Evangelho, Do qual fui construído, Ministro, Conforme o dom da graça de Deus, A mim concedida, Segundo a força operante, Do seu poder, Aqui na tela, Diz assim, O plano e a vontade de Deus, Só se manifestam, No tempo de Deus, Com a anuência de Deus, E por meio do Espírito de Deus, Resumindo isso gente, O plano de Deus, É no tempo de Deus, Porquê que eu conheci o plano de Deus, Verdadeiramente, Há quatro anos atrás, Porquê que ele quis que eu conhecesse, Há quatro anos atrás, Porquê que você conheceu o plano de Deus, Há dois anos atrás, Porquê que ele quis que você conhecesse, Há dois anos atrás, Tudo tem o tempo de Deus, A revelação tem o tempo certo, Não quero apressar, Vamos evangelizar, Vamos falar de Jesus, Mas quem sabe o dia e a hora, É Ele, A hora é Dele, E aqui na tela, Continuando, Diz assim, Herdeiro, Trata-se, Daquele que tem direito de receber herança, Co-herdeiros, Membros do mesmo corpo, Para reforçar a igualdade, De bênçãos e graças, Que podemos desfrutar, Então, Nós somos, Co-herdeiros, Que são, Os membros, Do mesmo, Corpo, Igualdade, Que que Paulo afirma, Que no Reino de Deus, No corpo de Cristo, Não há desigualdade, Igualdade, Então, Nós, Eu não sou, Herdeiro, Posso dizer, Que sou herdeiro de Deus, Mas, Mais bonito, Falar que somos, Co-herdeiros, Igual, O pastor, O diácono, O membro, Se estão no corpo, São, Co-herdeiros, Recebemos, Desfrutamos, Da mesma, Herança, Aquela música, Teu Reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, Justiça, Igualdade, Esse negócio de falar, Que lá no céu, Um vai estar perto de Jesus, O outro vai estar longe, Conversa fiada, Eu não creio nisso, Tem gente que crê, Porque se eu, Se eu, Passar a acreditar nisso, Então eu tenho que concordar, Que o mérito entra no céu, Se um, Porquê que esse está mais perto? Ah, Porque esse quando estava lá na terra, Ele praticou, Mais coisas boas, Do que aquele que está lá na última cadeira, Se o Reino tem igualdade, Não faz sentido, Ter cadeira cativa, Para alguns, E o último lugar, Para outros, Amém? Continuando, Aqui na tela, Paulo tornou-se obreiro, Para servir, Ao Evangelho, Através do poder de Deus, Então, Para reforçar isso, Conseguiu colocar? Só podemos servir a Deus, Através do seu poder, Deus, Primeiro, Trabalha em nós, Para depois, Nos usar, Grave isso, Primeiro, Deus opera em nós, Regenera, Converte, Revela, Para depois, Para depois trabalhar, Nos usando, O exemplo, Do João aqui, Deus operou no coração dele, Revelou a ele, Depois Deus usou, Para que ele falasse para o outro, Primeiro, Ele opera em nós, Essa coisa, De ficar disputando, Cargos na igreja, Eu acho que quem tem isso, Dentro de si, É porque não entendeu isso, Porque a graça, Quando ela entra em nosso coração, Quando ela nos molda, Ela nos prepara, Ela nos ensina, Que nós não merecemos nada, Somos servos uns, Dos outros, Amém? Continuando no versículo 8, Agora, Olha o que Paulo diz gente, A mim, O menor de todos os santos, Me foi dada, Esta graça, De pregar aos gentios, O evangelho, Da insondáveis riquezas de Cristo, E manifestar, Qual seja, A dispensação do mistério, Desde os séculos, Oculta em Deus, Que criou todas as coisas, Para que pela igreja, A multiforme sabedoria, De Deus, Se torne conhecida, Agora, Dos principados, E potestades, Nos lugares celestiais, Segundo o eterno propósito, Que estabeleceu, Em Cristo Jesus, Nosso Senhor, Pelo qual, Temos ousadia, E acesso, Com confiança, Mediante, A fé, Nele, Portanto, Portanto, Vos peço, Que não desfaleçais, Não desfaleçais, Nas minhas tribulações, Por vós, Pois nisso está, A vossa glória, Acompanhando aqui, Na tela com a gente, Diz assim, O menor, Paulo reforça aqui, A ideia, De que nós, Não temos, Nenhuma capacidade, Própria, Para, A graça, Ninguém pode, Se salvar sozinho, Ninguém consegue, Na sua força humana, Conhecer a Deus, Para conhecer a Deus, Precisamos de sua revelação, E depois dessa revelação, Vem o nosso esforço, Mas a capacidade, De trazer salvação, De trazer graça, Não está em nós, E aí, Continuando aqui na tela, Diz, Por isso devemos ter, A correta percepção, De que a graça, É concedida, A todos, Isso é muito legal gente, A todos, Que abraçam, A sua, Missão, O que que nós entendemos disso? Que Deus só revela a sua vontade, Para aquele que realmente, Vai abraçar essa missão, Para aquele que realmente, Vai segui-lo, Por isso, Que é impossível, Uma pessoa que realmente, Está no corpo de Cristo, Que realmente, Nasceu dele, Não continuar, Nesse caminho, Ela pode ter os seus momentos, De fraqueza, Ela pode sim, Ter uma frieza espiritual, Mas, Sair desse caminho, Fugir desse caminho, Não tem como, Porque ela foi preparada, Para isso, E continuando aqui na tela, Diz assim, O mistério oculto em Deus, Só pode ser conhecido, Por meio da revelação, Esse conhecimento, Só pode ser pela igreja, Qual o sentido disso? Porque o resultado, Da ressurreição, E consequente vitória, De Cristo sobre o pecado, E a morte, É a igreja, Por essa razão, A obra de Deus, Sermões, Ensinamentos, É edificar igrejas, É de fazer com que, Não somente o mundo, Mas todos os maus espíritos, Tomem conhecimento, Da sabedoria, De Deus, O motivo de podermos, Ser ousados, E confiantes, É que hoje, Cremos, Em Cristo, E nele, Vivemos, Então entenda uma coisa, Tudo que é feito, Relacionado ao culto, Ensinamentos, Sermões, Tudo que nós fazemos aqui, É para exaltar a Deus, Cultuar a Ele, E para edificar a igreja, Você vem ao culto, Para cultuar a Deus, E para ser edificada, Para ser edificado, Nós nos alimentamos, De sua palavra, Quanta das vezes, Você chegou aqui, Cansado, Para baixo, E veio uma palavra, E te levantou, Quantas das vezes, Você chegou aqui, E se identificou muito, Com a pregação, Parecia que você conversou, Com o pastor, Antes do culto, Mas na verdade, É Deus te edificando, Deus conhece, A necessidade da igreja, Deus sabe, O que a igreja precisa, Quando Ele colocou em meu coração, De pregar, De expor Efésios, Ele colocou isso em meu coração, Porque, Eu vi a necessidade da igreja, Eu sei que, A maioria aqui foi revelada pela graça, Mas precisa, Mergulhar nisso, Precisa, Se derramar nisso, E veio essa, Essa direção, De expor Efésios, Mas, Na, Real intenção, De edificar a igreja, Por isso que eu falo, Quem quer andar sozinho, Está andando sem edificação, Porque a edificação, Está sobre a igreja, Está sobre nós pessoal, Quando a gente vai, No encontro de pastores, Na mentoria de pastores e líderes, Sempre tem um pregador, E digo para você uma coisa, Todas as vezes que eu vou, Eu me edifico, Me edifico, São palavras que eu estou precisando, Naquela hora, São palavras que me levantam, Quando eu pego um livro para ler, Um livro baseado na Bíblia, Esse livro está, Sendo usado para me edificar, Então, A palavra de Deus, Pregada, De alguma maneira, Usando qualquer tipo de instrumento, Seja no louvor, Seja na pregação, É para a edificação, Da igreja, A igreja tem que ser edificada, Porquê que você vem ao culto, Porquê que eu preciso vir ao culto, Para essa edificação, Nós temos o culto online, Maravilha, Dando oportunidade, Para quem não tem opção, Fazendo com que o Evangelho avance, Mas vou falar uma coisa para vocês, Entre participar de um culto online, Um culto presencial, Presencial, Porque a edificação parece que é maior, Você tem contato com pessoas, Deus usa alguém, Para falar para você, Te dar uma palavra, Te perguntar, Falando, Está tudo bem com você? Estou sentindo você meio distante, Estou sentindo você meio fechado, Estou sentindo você meio triste, O que está acontecendo? É Deus usando aquela pessoa, Para edificar a sua vida, Por outro lado, Nós temos aquelas pessoas, Que são fechadas, Que são, Até o momento, Pessoas impastoreáveis, Quem são essas pessoas? Aquelas que não aceitam, Aquelas que quando alguém chega perto delas, E pergunta se está tudo bem, Elas pensam assim, Porquê que falou, Não quer saber da minha vida? Ela se fecha, Ela rejeita a edificação, Tem sim aquelas pessoas, Que querem saber da vida dos outros, Mas tem pessoas que são verdadeiras, Amém pessoal? Sermões, Ensinamentos, É para a nossa edificação, Amém? Eu fico vendo, Esses passores teólogos pregando, Passou Hernandes Dias Lopes pregando, Eu falo, Deus, Que sabedoria que o Senhor deu a esse homem? Que sabedoria que o Senhor deu a esse homem? Mas Deus deu a ele essa sabedoria, Para que através dele, Outras pessoas fossem edificadas, A gente olha para as cartas de Paulo, E gente, Meu Deus, Como pode? Paulo foi o último apóstolo, Gente, Paulo foi o último apóstolo, Ele não andou com Jesus, Mas em questão de cartas, Foi o que mais escreveu, E a gente olha para as cartas de Paulo, A gente, Meu Deus, E sabedoria é essa, É Deus, Derramou sobre ele, Para que através dele, A igreja fosse, Então agradeça a Deus pela sua igreja, Agradeça a Deus pelo pastor, Agradeça a Deus pelo diácono, Agradeça a Deus por ter usado aquela pessoa, E falar a verdade para você, De repente, Você nem gostou da verdade que ela falou, Mas a verdade você precisou ouvir, Amém? Quando eu cheguei até o pastor Jeremias, Pela primeira vez, E contei para ele a minha vida, Eu e ele, Sertávamos em uma mesa, Ele falou para mim, Me faz uma pergunta Joel, E eu fiquei assim, Pastor, Faz uma pergunta para o senhor, Ele falou, Você está tão atordoado, Você está tão pesado, Que você não tem nem o que perguntar, Você tem o que perguntar, Mas você não sabe o que perguntar para mim, Que palavra dura, Pastor, Mas palavra que me quebrantou no meio, Palavra que me edificou, Às vezes a gente não gosta da verdade, Mas ela vem para edificar a sua vida, Amém? E Deus usa quem Ele quiser, Quem Ele quiser Ele usa, Quem Ele quiser, Sábado, Domingo passado, Eu estava lá em Praia Grande, Na célula, Uma garagem, Foi maravilhoso, Ficou a gente lá de fora da garagem, Passou um rapaz, De bicicleta, Estava meio alcoolizado, Oh, tudo bem, Tudo bem, Ele falou, Vem participar com a gente, Ele, Ele estava meio alcoolizado, Mas, Consciente do que estava falando, Ele falou, Eu preciso em casa, Me trocar de roupa, Eu falei, Não, tudo bem, Vai lá e troca, Ele falou para mim assim, Eu já fui, É, Eu já fui da igreja também, Você vai, Hoje vai ser pregado o quê aí? Vai ser pregado as cartas, Vai ser pregado, Os profetas, Ou os evangelhos? Opa, Quando ele me perguntou isso, Eu falei, Esse cara entende, Hoje nós vamos pregar, Os evangelhos, Bacana, Ele falou para mim assim, Eu posso te dar uma palavra? Eu falei, Pode, E falou para mim assim, Seja fiel, No pouco que Deus te deu, Seja fiel no pouco que Deus te deu, E não ouça, Ninguém, Com respeito a críticas, A esse pouco, Foi pouco, Mas foi Deus que deu para você, E foi embora, Se eu disser para você, Que aquela palavra me abençoa, Você acredita? Eu precisava daquela palavra, Naquele momento, E aí? Sabe o que é isso? Deus usa quem Ele quiser, Até mesmo, O incrédulo, Para edificar alguém, Deus usa, Para mostrar para você, O que você precisa mudar, Que as vezes a gente é muito, Esse é o meu jeito, Eu sou assim, A gente se fecha as mudanças, A gente se fecha a edificação, Nunca fim, Ah, eu sou assim, Eu nasci assim, O meu jeito é assim, É como se você estivesse falando o seguinte, Eu vou morrer desse jeito, Eu não preciso mudar mais, Precisamos pessoal, Que nós temos um senso de orgulho, Muito grande em nós, E Paulo disse, A mim, O menor, A mim, O menor, Ou seja, Isso coloca, Lá embaixo, Que Ele cresça, E eu diminuo, Amém, E para encerrar essa mensagem gloriosa, Eu ia explicar o motivo aqui, Mas o verso 13, Explica isso, Diz assim ó, Versículo 13, Portanto vos peço, Que não desfalassais, Nas minhas tribulações por vós, Pois nisso está a vossa, Olha que gloriosa essa palavra, Uma palavra, De ânimo, A Éfeso, E seus habitantes, Paulo está sofrendo muito, Por conta de sua prisão, Quando souberam da prisão de Paulo, Muitos santos, Ficaram preocupados, E ao mesmo tempo, Em que ficaram bastante desanimados, Então é o seguinte, A igreja em Éfeso, O povo ficou sabendo que Paulo estava preso, As pessoas ficaram preocupadas, Com certeza, Só que alguns, Ou melhor muitos, Ficaram desanimados, Pois o nosso líder está preso, O homem que pregou para nós está preso, E agora? Aí Paulo fala, Não desfalassais, Ou seja, Não desanimem, Por que não desanimem? Olha só esse finalzinho aqui agora, Para terminar, A carta de Paulo, A carta de Paulo, Está sempre trazendo, Está sempre, Sempre fazendo, A comparação opositiva, Entre tribulação, E glória, Por quê? Porque a tribulação, É a condição necessária, Para a glória, Se você observar, Paulo em seus sermões, Em suas cartas, Ele fala de tribulação, Mas ele termina falando de glória, Lá em Coríntios, Ele fala, Que a nossa tribulação, Ela é leve, E momentânea, E produz eterno peso, De glória, Por que que ele fala isso gente? Por que que ele fala, De tribulação e glória? Porque a tribulação, É a condição para a glória, O crente tem que passar, Por tribulação? Claro que sim, Faz parte, Porque ela é a condição, Para a glória, O Flávio aqui na hora, No início do culto, Ele mencionou, Tudo coopera para o bem, Qual foi a referência Flávio? Romanos 8, 28, Tudo coopera para o bem, Daqueles que amam a Deus, Quando ele começou a falar, Na hora eu já me lembrei, Desse texto aqui, Que tribulação, Cooperar para a glória, Então, Você está passando por tribulações, Você está passando por dificuldades, Mesmo querendo em Deus, Isso vai cooperar para a glória de Deus, Não existe glória, Sem tribulação, A igreja no Brasil, Segundo os estudiosos, Eu acredito nisso, A igreja ainda não passou, Por uma perseguição, Eu estou falando, Perseguição comparada, A perseguição dos romanos, Que pegavam os cristãos, E lançavam nas arenas, Esse tipo de perseguição, Nós não tivemos no Brasil, O evangelho não é proibido no Brasil, E o pastor, Me fugiu o nome dele, Do conselho, Falava o seguinte, É por esse motivo, Que ainda no Brasil, Nós não tivemos um avivamento, Porque o avivamento se dá, Quando há uma grande perseguição, Da igreja, É igual o que está acontecendo, Qual o nome do país, Onde está tendo, Não, 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 Onde está tendo, O que eles estão chamando, De avivamento, Hã? Estados Unidos, Não é amor? Eu vi algumas pessoas, Criticando, Falando mal, Ô gente, Se é avivamento, Eu não sei, Mas eu estou ouvindo, O meu ouvido de Deus, Naquele lugar, Quando acontecem, Coisas boas, Tem crente que fala mal, Não sei se você sabe, Da história, Mas, Foi um culto normal, Foi uma pregação, Normal, O pastor convidou a frente, As pessoas, As pessoas foram, E elas não pararam de orar, E foram indo, E foram indo, E foram indo, E foram indo, E foi indo, Não parou mais de orar, E foi chegando, Tem gente viajando para lá, E aí está tendo louvor, Está tendo alguém que prega, Mas não parou o culto mais, Hã? Foi dentro de uma faculdade, Não parou mais, Aí estou ouvindo lá, Pastor falando mal, Por que falar mal? Custa ter algo assim, Que chama a atenção do mundo, Divino, Se avivamento, Eu não sei, Só sei que, Glória a Deus, As pessoas ali na igreja, Ouvindo a palavra, E se derramando, Diante de Deus, Já passou 200 horas, Já passou 200 horas, De frequência, Eu até arrepio, Pessoa, Hã? Outras universidades, Estão fazendo, Aí tinha lá, Uns falando mal, Oh meu Deus, Queria eu, Que acontecesse aqui, Na Atos 2, Imagine gente, 200 horas, Que lugar, Gente viajando, Do mundo todo, Está empanhando, Para o bairro Guarani, Está tendo algo diferente, Naquele lugar, É isso que tem que acontecer, Pessoal, Amém? Mas hoje, Às vezes, Essa é divisão, Alguém quer falar mais, Eu ouvi o pastor Augusto, Zicodemos, Dando uma aula, Sobre o que aconteceu, Foi lindo, Nas suas palavras, Ele não afirmou, Ele disse, Eu não posso dizer, Criar um avivamento, Mas, Vejo-se o mover de Deus, E que continue, E glória a Deus, Por isso, Amém? Ah, Lá na igreja, 50 pessoas, Se batizaram, Glória a Deus, Por isso, Que o reino de Deus, O que a gente? Cresça, É isso pessoal, Igreja avivada, Crente com sede, Crente quente, Aquele crente fervoroso, Aquele crente que pega fogo, Amém? Aquele que pega fogo, Aquele que tem chama, Dentro dele, Você chega perto dele, E incendeia você, Essa é igreja, Que Deus quer, Que Ele nos edifique, Para isso, Amém? Fique de pé, Por gentileza, Glória a Deus, Por isso, Oh Deus, Obrigado, Levante as suas mãos, E agradeça a Jesus, Jesus, Obrigado Senhor, Obrigado a Deus, Porque o Senhor, Mais uma vez, Revela a Tua vontade, E sabemos, Oh Deus, Que, Nada acontece, Sem o Teu querer, Deus, E queremos estar em Ti, Queremos ser edificados, Como igreja, E hoje, Mais uma palavra, Vem ao encontro, Do nosso coração, Oh Deus, Para nos quebrar no meio, Para nos mostrar o Teu caminho, Mas nos mostrar a Tua palavra, Oh Deus, O que aconteceu naquela universidade, Ah Deus, O que acontece em todo o mundo, Em todo o Brasil, Senhor, O que aconteça aqui na Atos, O que aconteça em qualquer lugar, Senhor, Ah Pai, Estamos aqui abertos, E queremos mais de Tua palavra, Queremos mais de Tua palavra, Deus, Queremos nos derramar diante de Ti, Senhor, Enche-nos, Oh Pai, Fortalece-nos, Oh Deus, Aleluia Pai, Aleluia Jesus, Aleluia Jesus, Aleluia Jesus, Aleluia Jesus, Tua cruz, Mostra a Tua graça, Fala do amor do Pai, Que prepara para nós, Um caminho para Ele, Onde eu posso me achegar, Somente pelo sangue, Diga, Que nos lava dos pecados, Que nos traz, Restauração, Nada além do sangue, Nada além do sangue, De Jesus, Oh, Que nos faz, Brancos como a neve, Aceitos como amigos de Deus, Nada além do sangue, Nada além do sangue, De Jesus, Eu convido a igreja, Eu convido a igreja, Para todo mundo, Vim aqui a frente, E vamos juntos, Adorar e louvar, Mostra, Mostra a Tua graça, Fala do amor do Pai, Que prepara para nós, Um caminho para Ele, Onde eu posso me achegar, Somente pelo sangue, Que nos lava dos pecados, Que nos faz, Restauração, Nada além do sangue, Nada além do sangue, Nada além do sangue, Que nos faz, Que nos faz, Que nos faz, Brancos como a neve, Aceitos como amigos de Deus, Nada além do sangue, Nada além do sangue, Traz as crianças também, Traz as crianças para cá também, Abre os seus braços, Desta manhã, Abre os seus braços, E declare assim, Eu sou livre, Eu sou livre, Nada além do sangue, Diga! Oh, eu sou livre, Eu sou livre, Eu sou livre, Nada além do sangue, Nada além do sangue, De Jesus, Mais uma vez, Eu sou livre, Eu sou livre, Eu sou livre, Nada além do sangue, Nada além do sangue, Nada além do sangue, De Jesus, Aleluia, Ó Deus, clamamos a Ti, ó Deus, queremos sim o Teu Espírito sobre nós, derrama sobre nós o Teu fogo, ó Deus, a Tua unção.